Laços, listras e flores. Vem aí o bolo da semana. Nós vamos começar fazendo as nossas flores. Eu vou usar ejetores e massa de flores. Eu quero que elas sequem e fiquem curvadinhas na hora que a gente for colocar no bolo. Com o mesmo ejetor, só que menor, eu vou fazer outra flor. Eu vou botar ela em um potinho, em qualquer coisa que me deixe ela curvada. Vou passar um pouquinho de água ou cola de CMC. Vou pegar a menor e vou botar dentro dela. Com um pedaço de pasta amarela, eu vou fazer uma bolinha. Vou pegar uma peneira e vou apertar aqui essa bolinha pra fazer uma textura. Esse vai ser o miolinho da minha flor. Eu vou usar o meu marcador de poá pra marcar o meu bolo de baixo, porque eu quero colocar laços nele. Aqui eu tenho vários furinhos, só que eu não vou fazer em todos. Eu vou pular um pra dar um espaço maior entre um lacinho e outro. Com pasta americana amarela e um cortador de laços, nós vamos fazer lacinho. Aqui eu tenho o laço em si e as tiras. Eu não quero as tiras. Eu vou fazer só essa partezinha aqui do laço. Um pouquinho de cola ou de água. Vou montar o meu lacinho. Boto a tirinha aqui no meio, viro e aperto. Boto a tirinha aqui no meio, viro e aperto. Boto a tirinha aqui no meio, viro e aperto. Boto a tirinha aqui no meio, viro e aperto. Boto a tirinha aqui no meio, viro e aperto. Boto a tirinha aqui no meio, viro e aperto. Boto a tirinha aqui no meio, viro e aperto. Boto a tirinha aqui no meio, viro e aperto. Boto a tirinha aqui no meio, viro e aperto. Boto a tirinha aqui no meio, viro e aperto. Eu vou já colar as minhas pérolas antes de começar a colar os meus lacinhos. Agora a gente vai começar a colar os nossos lacinhos. Lembrando que a gente tem que botar pouca cola para que esses lacinhos não fiquem escorregando do nosso bolo. Aonde eu fiz a marcação, eu vou colar o lacinho. Agora com pasta americana preta e branca, nós vamos fazer tiras para ficar na vertical. Aqui eu vou cortar tiras do tamanho do meu bolo, da altura dele. E aqui eu vou cortar tiras do tamanho do meu bolo. Esse foi o nosso bolo da semana. Com listras, lacinhos, flores. Um charme que vai encantar. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Um beijo e até a semana que vem. Tchau! 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 Tchau!